O Paulo, o Wagner Gomes, ele faz uma, na realidade, ele faz uma afirmação aqui, eu queria saber o que você acha em relação a isso. Ele falou o seguinte, olha, tem um teor psicológico aí, investidores saindo do mercado americano no susto dessa notícia da variante. Você acredita nisso que o Wagner acabou de colocar aqui pra gente? É, é uma forma de se falar. A gente tem, de fato, um medo muito grande de que a gente reviva o que aconteceu em 2020. Não é, de fato, susto, né? Eu acho que a gente tá lá em final de novembro, muita gente ganhou bastante dinheiro no ano e não tá disposta a passar por um dezembro. E dezembro é um mês um pouco complexo do ponto de vista de notícias, do ponto de vista de o que tem pra vir em Washington. Então você tem aquela discussão do lockdown, do shutdown, né? Que é quando o governo não tem mais o dinheiro pra pagar os funcionários. Vai ter uma discussão dessa aí em dezembro, lá em Washington DC. Vai ter uma discussão do teto da dívida, também, lá em Washington. Você vai ter o início do tapering pelo Banco Central Americano, pelo FED. Então você vai começar o tapering agora em dezembro. Então tem uma série de coisas que faz com que os investidores, não digo que se estejam assustados, mas estejam muito menos propensos a seguir com o mesmo nível de risco das carteiras. para passar por dezembro. Então muita gente fechando o ano, muita gente tá feliz com a performance até agora e não vai tomar risco antes dessas notícias se desenrolarem. Tanto as notícias políticas vindas na loja de Washington, quanto as notícias do tapering, né? Já tem muitos bancos afirmando que o FED deveria acelerar o tapering. Então muito antes de começar, já tem banco dizendo que ele deveria acelerar, porque a inflação é uma preocupação cada vez maior aqui nos Estados Unidos. não se enganem pelos números que a gente vê aí. Brasil tá com inflação muito maior do que os Estados Unidos. Não, a inflação real aqui tá muito alta. Tá muito, muito alta. Mais do que o CPI mostra, 6% de CPI. Não, o real tá mais alto. Então a preocupação tá muito grande. E muitos bancos já afirmam que o FED vai acelerar o tapering e vai aumentar juros mais rápido do que o mercado tá apontando. Então de 2 a 3 altas na taxa de juros é o esperado pelo mercado. Mudou um pouco, porque obviamente tem o risco de a economia acabar desacelerando muito forte por conta de uma nova variante de Covid, mas tem isso. E a terceira vertente aí eu acho que é o nível de posicionamento das carteiras que de fato as pessoas, os investidores tentam sair o mais rápido possível pra esperar um pouco pra ver.